Mais de 400 mil turistas devem chegar em Salvador para o Réveillon e a principal expectativa da maioria, é claro, para o Festival da Virada. Estes turistas americanos de Nova York trocaram o rigoroso inverno pelo calorão de Salvador. Chegaram aqui no Farol da Barra e já estão experimentando caldo de cana pela primeira vez. E disseram que estão apaixonados pela cidade. Love Salvador. Este é um dos vendedores que lucram com a chegada dos turistas. Com um sorrisão no rosto, Edmundo atende os visitantes e todo simpático quer popularizar o caldo de cana. Que continue sempre assim, né? Que o povo vem, os turistas e os baianos do bem. Já estes paulistanos chegaram hoje e estão assim, à vontade, a caminho do mar. Querem aproveitar cada minuto da cidade e já fazem planos para os shows do Festival Virada Salvador. Hoje eu estou a fim de ver o show do Gilberto Gil, mas Pabllo Vittar vai vir para aquecer e deixar nossos corações aflitos. Encontramos também, encantado com o Farol da Barra, este engenheiro de Curitiba, que veio curtir a virada com a família. Tentar aproveitar o tempinho com ele agora, final de ano, que em janeiro já tem que voltar com tudo para o trabalho, né? Dos 430 mil turistas que não param de chegar em Salvador, a maioria vem de cidades do interior. Mas aqui no aeroporto encontramos turistas que vêm de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e de várias partes do mundo. Amamos, gostamos muito da gente, da comida, da cultura. É um bom lugar para ver, visitar também. Reveillon, samba reggae, axé, tambores. Diversos setores da economia ganham com os turistas que não param de chegar aqui em Salvador. Só com a limitação e hospedagem, o gasto médio diário de cada visitante chega a 300 reais. Não ganha só hotel e restaurante, que são os maiores beneficiados, mas ganha também a mulher do cafezinho, o vendedor de coco, quem vende lençol, quem vende ar-condicionado, ou seja, é uma grande integração gerando receita para todos. Durante três anos consecutivos, este hotel no centro de Salvador registrava nesta época do ano uma taxa de 95% de ocupação. Hoje, os 235 apartamentos estão 100% ocupados até o dia 3 de janeiro. E a expectativa do setor hoteleiro é que esta taxa varie de 98% a 100% para todos os hotéis e pousadas da cidade.